A Câmara de Vereadores realizou mais uma sessão ordinária. Vários projetos foram aprovados, indicações importantes para a população de Arapiraca e também da região. 18 de 2017, para discussão e votação, autor vereador doutor Fábio, solicita o excelentíssimo senhor prefeito Rogério Teófilo, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, envidar meios para revitalizar o mercado público da Vila Bananeiras. A matéria está em discussão, em votação. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Matéria aprovada. Indicação 619 de 2017, para discussão e votação, autores vereadores Léo Saturnino e Fábio Henrique, solicitam aos excelentíssimos senhores prefeito municipal Rogério Teófilo, Secretaria do Estado da Educação, Secretaria Municipal e Esporte, adotar meios para reativar os novos jogos da primavera em Arapiraca. A matéria está em discussão, em votação. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Matéria aprovada. Indicação número 622 de 2017, para discussão e votação, autor vereador Willow Marques da Saúde. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Rogério Teófilo, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, envidar meios para revitalizar os quebra-molas localizados na rua Governador Silvestre Pérecles, no bairro Jardim Tropical. A matéria está em discussão, em votação. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Matéria aprovada. Indicação 625 de 2017, para discussão e votação, autor vereador Moisés Machado. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Rogério Teófilo, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, fazer a limpeza das linhas d'água do conjunto Jacarandá, no bairro Verdes Campos. A matéria está em discussão, em votação. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Matéria aprovada. Indicação 626 de 2017, para discussão e votação, autor vereador Edivane do Zé Baixinho. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Rogério Teófilo, junta à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, colocar a pissarra e passar a patrol nas ruas dos bairros Cavaco e Planalto, inclusive providenciar a pavimentação. A matéria está em discussão. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Matéria aprovada. A vereadora Giovânia Barros apresentou o projeto para que o governo do Estado construa uma companhia de abastecimento de alimentos em Arapiraca, uma SEASA. Assim, para poder atender melhor esses produtores, esses comerciantes, e os próprios consumidores também. Tendo assim, dando condições mais dignas de trabalho, valorizando a importância que tem o plantio de hortaliças para o município de Arapiraca. Portanto, a gente pede, nós pedimos os governos do Estado e do município para que se possa ser, assim, mais agilizado rapidamente. E nós estamos confiantes que essa indicação que a gente já vem fazendo, assim, ao longo do tempo, vereador Melck, ela possa ser, assim, tirada do papel e possa ser concretizada para o nosso município. O vereador Edivânio Zé Baixinho apresentou indicação para que o governo do Estado de Alagoas refaça o asfalto que dá acesso à L-220 até a unidade de emergência do Agreste. O vereador doutor Fábio apresentou moção de aplauso a todos os corretores de imóveis de Arapiraca. Eles têm a condição de viabilizar e você ter aquela seguridade quando você vai adquirir o seu imóvel ou vender o seu imóvel. Então, é uma categoria que é importante na sociedade, é importante no município. A Arapiraca é uma cidade que cresce de uma forma rápida, né? Então, tem esse boom imobiliário. Então, esses corretores de imóveis, dentro desse contexto, são profissionais importantíssimos para que venham a viabilizar a compra e a venda de determinados bens que a população como um todo tem. A vereadora presidente Graça destacou a importância da duplicação da L-220 e pede para que, na região do Peleve, os moradores não fiquem prejudicados. Foi dito que realmente não vai mexer no comércio do Peleve, mas só quem vai usufruir daquele comércio é quem vai para Maceió. Quem vem de Maceió vai passar totalmente por trás do Peleve. Então, com certeza, vai prejudicar sim. É uma obra magnífica, vai melhorar bastante o fluxo ali, mas é preciso que a gente deixe bem claro que vai haver prejuízo sim.